Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, pessoal, vou falar sobre a TV Samsung. Vou passar seis qualidades que ela tem e uma qualidade que pode anular todas as outras qualidades. Você que está pensando em comprar uma TV Samsung, aproveita aí. Muita gente vem aqui no meu canal, meu canal é conteúdo mais de TCL, mas eles falam que eles vêm da TV Samsung para a TCL e acham que a imagem da Samsung é muito melhor do que a TCL. Inclusive falam lá que a imagem da TCL é horrível. Vamos discutir sobre todos esses pontos. Antes, aproveita aí para curtir o conteúdo. Deixe o seu joinha, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal e ative o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, vai a notificação aí no seu celular. Vamos então à primeira qualidade da Samsung. Então, a primeira qualidade que você tem a possibilidade de jogar via nuvem. Você não precisa de um console para jogar nessa TV. Você pode jogar via XCloud. É claro que você tem que fazer a assinatura para poder jogar. Ok? Segunda, você tem a possibilidade de usar ela como um computador. A TCL também tem XCloud, mas não funciona muito bem. É muito travado. Então, vamos lá. Você tem o Remote Access, onde você pode conectar um PC remotamente, pode compartilhar a tela e pode usar o Windows. Basta ali você colocar o mouse e teclado na TV. Esse aqui eu achei bem legal. Isso a TCL também tem. Ela só não tem essa guia personalizada igual a Samsung. Terceiro, controle controla tudo na TV. Então, tudo que você colocar num HDMI ali, por exemplo, um Fire TV, um decodificador, você vai poder controlar pelo próprio controle da TV. Acho fantástico. É uma coisa que a TCL tinha que copiar também. Quarto, a imagem é boa. A imagem da Samsung é uma das melhores das TVs. Você nota ali que ela faz um trabalho de upscaling, de melhoramento muito bom na imagem. Às vezes tem um problema do tom de preto, mas a questão de ruídos é bem pouco. Ela tira quase todos os ruídos da imagem. Posso dizer que a imagem é muito boa. Muitas pessoas entram no meu canal falando que eu vim da Samsung e não gostei da TCL. A Samsung tinha uma imagem muito melhor. Já a TCL, o tom de preto da TCL é muito bom. Mesmo nas que não são mini LED, tem um tom de preto muito bom. Nenhuma TV vai ser perfeita no quesito imagem. Sempre vai ter algum problema. Em comparação com a TCL, a TCL se sai muito bem nos conteúdos 4K e 1080. Faz um upscaling muito bom nesses conteúdos. Mas quando é em HD, aí a imagem não fica boa. Outro benefício é o controle sem pilhas. Você recarrega com a própria luz da sua sala ou a luz solar e você não precisa comprar pilhas. Coisa que o pessoal reclama que o controle da TV TCL gasta muito rápido a pilha. Você tem essa melhoria aí na Samsung. Sexto, você tem ali o Samsung TV Plus, que são canais. Samsung tem 70 canais. E a TCL tem apenas 13 canais. Para finalizar, pessoal, o ponto que mais importa é que ela dura pouco. Muitas pessoas reclamando no reclame aqui que a TV durou um ano e um mês. Então, tem várias reclamações desse tipo. E o pior é que a Samsung não está nem aí. Ela não responde as suas reclamações. Quando você compra ela fora da Samsung, eles não dizem quando vai chegar o teu equipamento. Dizem que vão entregar em 3 dias e entregam em 10 dias. Então, tem esses pontos ruins aí de você comprar uma TV Samsung.